Ai, cara, como é bom poder tomar café com leite de manhã, mano. Fazia tempo que eu não tomava RGAP? Cafézinho com leite? É. E o nosso garoto leitinho, o Milkway, hein? Ah, que saudades, eu tô, mano. Eu tô. Ai, eu tô ansioso pra ver como vai ser esse draft aqui, tá? Porque a IG, a EDG, ela trouxe o Smolder semana passada. FPJet? Ah, não existe, não. Beleza, tiraram vários do... Do... Hã? 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 Pô, aqui é um Nautilus Draven, não? Chinzal? Ó, mas eles mostraram o Jax. E será que eles já querem pegar o Jax contra... Contra Chinzas? Tipo, já sabendo. Pô, aqui, ó, o Jax pra responder seu Chinzal, tá ligado? E locaram. Chinzal com Nautilus, será? É, Chinzal, Karma Tabana. Chin Nautilus aqui é bom, né? É. Mas aí tem gente tomar um Ash Varus aí, não... Eu acho que vai ser Varus-Renata, tá ligado? Eu não sei se... Achar arriscado Ash Varus contra Nautilus. Então, guys, o pessoal que tá falando aí sobre a EDG... Esse Monk era do Academy ou... É. O EDGAP. Qual mais é do Academy aí? O Ale e o Snake? Todo mundo, assim... O Vampire veio do Academy... O Monk também é? Não, o Fischer era do Academy da T1. Ah, tá, beleza. Uh, Thalia deixaram Varus-Naut. Corrigiram aqui, Arigab. Falaram que é o Ale, não. É o Monk e o Fischer, que era da T1. Snake e o Vampire. Basicamente é o Super Kids, guys. Mas eu acho que aqui vai ser 2-0... 2-0 IG. E aí? Eu não falei nada. O Day Snake é D2 na Coreia? Vixe, cara. Não, não, ele tá... Não, era uma outra conta dele meio paia lá e tal. Ele começou a jogar depois, já pegou... Já tá subindo já e tal, sacou? Pô. Interessante do... Esquema. Esquema. Estranho, né? O Esquema gosta de pegar uns bonecos diferentes. Algo me diz que o Leão vai aprontar. Será? Pô, tô sentindo saudade de... Pô, e essa Thalia... E se essa Thalia foi... Ah, não, não é, né? Não tem como. Tô achando esse draft da IG muito standard, sabe? Padrãozinha? É, eles não gostam de jogar no padrão. Cadê os Cavaleiros do Apocalipse? Cadê meus Cavaleiros do Apocalipse ali? Cadê o Blitão? Cadê aquela Nidalee? Aquela Nidalee horrorosa. Cara, você acredita que essa Super EDG pega pelo menos umas 8 kills em cima da SG? Farsa? Ah, pega. A IG se mata, né? Ganha até o jogo se deixar. Vamos ver. Deixa eu dar uma olhada aqui. Nossa, Rakan. Acho que o sonho da EDG aqui é ter um Rakan ali pra eles ganharem bola. Pra que banir Rakan, né? Renato bombando. Pô, aqui é Ashe. Hum, Lucianami? Estatisticamente, na EDG, mata 11 por jogo. Existe Ashe Draven? Opa. Ah, existe, existe, mas... Ó, tem Lucianami? Tem Lucianami, Lucianami? Aqui tem que ser Lucianami, eu prefiro do que Lucianami. Muito CC lá que o Milho não tira, sabe? Lockup do Nautilus. É, Shaqrave da Oriana. É, mas dá uma curinha, né? É, cura. Talvez é bom por causa do ult do Varos, né? O ult do Varos, o auto-ataque do Nautilus também é forte. Ó, o Milho já fica interessante aqui, hein, mano? Se jogar esse Nautilus pra jungle ali agora... Ai, velho, vai ser pop, top. Viego pro Monk. Ou Monk. O Monk e o Leon são os outros dois junglers que estão bem carries também, tá? Nesse split aí. Inclusive, o Monk tem a maior taxa de dano por minuto da liga, dos junglers, a maior porcentagem de dano do time, dos junglers, e o Leon é o segundo. E o Milky Way é o terceiro. Mas assim, esses dois junglers jogaram menos jogos que o Milky Way, né? Porque eles entraram no meio do campeonato, sacou? Isso aqui aí. Legal. Eu gravei ontem um vídeo sobre o Milky Way, os estéticos todos aí, tô... Eu lembrei disso agora. Cara, eu não sei se esse Viego pega reset muito fácil, hein, guys? Ali tem um Nautilus com ele, mas, pô, tem Cassante, Frontline, tem Shinzau, que comprou muito tempo, né? Eu não vi qual que foi o last pick, foi aí, não é, meu milho? O que foi, família? Não é, meu milho? O que foi, família? Milho? Ô, Bruce, eu não vou conseguir fazer a segunda série de hoje, tá? Tenho que pegar avião pra São Paulo. Beleza, não. Por quê? Você vai trabalhar? Como assim, você vai pra Salvador? São Paulo, São Paulo. Aham, é. Tá bom, viu, guys? Os São Paulo trabalhar. Então você veio ver só essa gigantesca IG tomar um safarro e depois vai embora. É isso, vai me abandonar. Safarro não, né, que a gente vai ganhar esse jogo, hein? Que tal, de qual combo você preferiu? Eu não ouvi, perdão. Cara, as duas combo são bem sólidas, né, mano? Bom, é bom de Lucian, tá? Eu gosto da cor da IG ali. Shinzau tá ali, a Lucianame, acho que eles têm muito pra rodar o early game. E aí, olha o esquema e o Ale brincando, mano, meu Deus. Ó, ó, o cara lá com a bandeira da IG, filhão. Caralho, muito massa a bandeira 1, hein? Bom dia, família. Quem tá chegando aí. 6 e 15 da... 6 e 18 da manhã, né? Vambora. Leite em vez de zinho? Hum, pegaram a ward, isso é bom, hein, mano? É ruim pra IG lutar isso aqui, não, Air Gap? Meu Deus, é a IDG veio pras cabeças. O esquema tá ali, tá? Pô, level 1 da pop é bem melhor, não? Caramba, mano, é a IDG veio pras cabeças, papai. Vamos viver o sonho de eles conseguirem matar algumas cabeças, ou eu e você, ou...? O Moki não pode fazer trade side aqui, não, que é muito ruim pra bot lane, né? E ele acha que ele vai fazer trade side. Não, 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 eu acho que ele vai fazer o head e já vai voltar pro bot side dele. Shinzau chega lá nesse head. Antes, não? Então, mas aí é que tá, tipo, você vai dar um invade de Lucian Milho, tá ligado? Não, acho que é tão efetivo quanto um Nautilus, por exemplo. Tipo, se o Nautilus give o Alistar, ou o Alistar não, o Nautilus give o Varo, certo? O mid desce e ajuda, eu acho que o Shinzau não pode fazer nada, tá ligado? Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Tanto que o Shinzau nem foi, né? É, não, é ruim. Milho invadir com o Shinbenga, pode até funcionar, mas não é do... O quê? Coisa feia! É, o que o Shinzau pode tentar agora invadir o top ali, né, dele, né? Vou pegar as galinhas, né? As galinhas dá, né? Nossa, ele vai tentar, hein, mano? Mas é arriscado isso aí, air gap. Nossa, vai ganca mid, eu gosto, eu gosto, tá? É um bom gank, tá? Ah, o Fischer, nossa, o Fischer sentiu, mano. Ele vai entrar no topside dele. Hum, você acerta aqui. Se acerta, ia deixar ela... Nossa, ele não foi pro topside. Nossa, tá muito azedo pra ele, mano. E olha lá o Viego, ó. Olha o Viego dando match nele, mano. Tá, ele tem muita pressão top, tá vendo, ó? Ai, ele sabe, ele tá sentindo. Ele tem head, hein, mano? Perigoso aqui trocar o Leão. Beleza. Caramba, o SDG tá diferente mesmo, cara. WTF? Eu não tinha assistido, né? Tá, tudo bem, mano. Tá, tudo bem, mano. Eu não tenho ouro. Ah, eu tô dessa. Eu vou deixar, ó. Ela veio pra chocar Caramba, mano Ela não tinha esse gameplay agressivo Não, velho Agora, de scaling aqui Ai, velho É que a jogada, as duas comps estão muito boas, guys Tipo, os dois times jogam muito bem, velho Mas eu acho que a IG tem um scaling um pouquinho melhor, velho É, eu acho que Esse Primeiro de 15 minutos de jogo eu gosto da IG também, tá? É Lúcia Milho Vamos fazer o primeiro Drake EDG só é boa na época do Uzi? Mas o Uzi não era da RNG, guys? A gente jogou na EDG ano passado, né? No final do split Não, mas nessa época não era boa, era? Ah, cara, em quinto, né? Na LPL, mas é isso aí Mas com certeza a EDG teve épocas melhores, né, gente? Com vai É, isso, tá ligado? Com depth, pão, né? Teve muita coisa É, não, ele confundiu o RNG com o EDG Tá certo, beleza, então Pior que é foda, mano Lá na China é LNG, LGD, EDG, RNG Nossa, não tem como não confundir, tá ligado? JDG RNG, qual que é RNG, o Eric Gaps? Qual? RG RNG é aquilo que a gente A gente usa Pra identificar cada um aqui no Brasil, né? Identidade O guerreiro mandou o RNG dele, ele já, foda-se Cuidado aí, meu dog É Vão, vão, vão Aparecer do nada um carro pra tu ter que pagar aí Meu filho Apareceu Um empréstimo consignado aí no nome ser do Takeshi junto É, vai ter que chamar o Takeshi, filho Olha, mano, olha essa EDG, mano Eles querem da Ivair, Gap Esse time é uma seleção Ah, eu tenho Mas eles são muito ruins E o Vampire vai de base, né? O Vampire, o que que você tá fazendo aí, meu filho? Tá, atitude de campeão aqui, pelo menos, né? Boa, até atitude, né, Brucinho? É, atitude de campeão O cara mandou Salve, Eric Gato Salve, chat Já tomaram quantas hoje? Que isso, gente? Calma lá, calma lá Dia, terça-feira Cerveja só pode tomar a partir de quarta, né? Segunda e terça aí já não pode É? Só nas férias de carnaval, né? E feriados E... Quando você estiver viajando Tá O pessoal perguntou do jantar O jantar, ele vai fazer o Academy, guys O encontros sociais Quando vai dormir também, né? Pode É Uuuuh O que que você tá fazendo aí, Lucianzada? Meu viogo perdeu muito tempo nisso Perdeu bom, né? É, falta quanto tempo? Vai estirar um minuto Ah, pegou barricada Foi bom, mano Foi bem bom, na real Isso aqui pra DG Foi Perdeu um aronguejo É, o Xin Zhao não vai invadir mais Acho que foi bom Tem Champions hoje? Eu não sei, mano Tu tá Tu tá acompanhando? Eu gosto de ver Mano, eu gosto de ver O chat falou que tem Champions Tem que jogo hoje da Champions, gente Opa X1 Esquema? Caramba, mano Achei o esquema meio doido nessa ult, não? Sério que ele achou que matava, véi? Ultou, deu gosto e correu Barcelona nem é mais time Pior que mano O que que é time? Real Madrid é time? Real Madrid ainda tá gigante Real Madrid Chelsea Chelsea é time Acho que os melhores elencos do mundo hoje, gente É o que? Real Madrid, Manchester City Cara, o Fischer vai ter TP Ei, o Fischer vai ter TP Peraí, peraí, peraí Perigoso esse dive Perigoso esse dive Dá TP, dá TP, Oriana Nossa, demorou muito Demorou muito o TP O Leon morre aqui Nossa, jogou bem, meu Varus Jogou bem, meu Varus Bayer, Bayer é um dos melhorzinhos? Liverpool também É, falaram do Paysandu ele também Paysandu Toma gap No outro A-pop Essa interação aí Nossa, tem seis haste lá Vai, DG e Gap Que que isso muda? Hum, o Lucien tem flash Oriana vai tentar ultar Não vai É Ainda tá esquisito Tem cabuloso também Continua gigante Pô, o Varus jogou bem, né? Se o Varus ele Jogou Ele ulta um pouquinho pra trás Já era esse ult dele No azul do Xin Zhao Aqui, ó Ó Ué Tava fora, não pega mesmo assim? Não, a ult pega O dano não dá, entendeu? Tipo, ele não é imune Ele não é imune Ele só não toma dano Nossa, o Mille jogou muito Você viu? Jogou, mano E aqui ficou ruim pra DG, hein, mano? Ficou O Mille jogou demais Ai, belo flash Que isso Que suporte, tá? Que suporte brabo Vocês viram isso, pessoal? É muito raro Ver umas jogadas assim Dessa do CBLOL De suporte flechar Pra pegar isso Que eu acho muito pica Quando rola, sabe? Eu acho muito foda É, tem que saber Reconhecer bem A gente vê às vezes Os céus fazendo isso Mas é bem às vezes Aí, ó O flash do Mille Na frente da âncora Do Nautilus, guys Pô, é muito brabo, tá? É O Lúcia morria aqui 100%, tá, velho? Se ele não faz isso Pô, eu acho que essa aqui Eu devia ir pro Lúcia, mano Não pro Xin Zhao, cara Eu até só choro Quando um suporte faz isso Por mim na solo Que eu tô jogando na solo Que dá ele Dá 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 Ahn 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 Ai, flash Ai Fischer tem flash Nossa, cara Nossa, é belo Passinho Fischer Pior que não foi tão ruim não Porque o Mbeitou O ult da Oriana Eles são sem o ult da Oriana Aqui pra essa fight Tá, mas ó Dois Drake pra IG Hum, morreu o Xin Zhao não Cadê o ult Lúcia? Ficou legal aqui, hein Minha família Muitos abates, papai Muitos abates Não Foi bom pra Tipo, tá barato até agora Pra EDG É pra dar Eita, vai dar mais merda Foder Não, tá de boa ainda Eu acho que o Prime jogou meio maluco ali O An Podia ter tentado mais Hum, minha EDG é gigantesca Vamos em NTZ da China, porra Cara, acho que ele baita isso aí Tem ult da Fiz que é ruim um pouquinho? Aham Não, acho que vai só meter o pé O cara vão dar recall, né Engraçado, né Aqui vai ser 2x1 O IG, mano O IG já perdeu esse game aqui Será? The case, the case Ah, acho que tá Eles estão com dois Drake ainda O Lucian vai ter um Spike já já Não, não tá tão ruim pra IG, não O Crying jogou mal aí Essa fight, velho Olha só, ele erra tudo aqui E fica aí depois Agora era só ele vazar, ó Essa voltadinha dele pra bater Ali no da Snake Hum, real, real, real E ele errou Ele gastou o cooldown muito cedo, né, mano? É, ele sai ali por cima Pô, a Itália também tem a parada Você ganha speed na parede, né? Tem que jogar sempre pertinho da parede É, não, mas isso é só fora de combate, tá ligado? Ah, é só fora de combate? Durante o combate ia ser muito roubado Mas é com o tempo Acho que ia uns 3 sec, tá ligado? Tipo, ela Se ela parar de bater Uns 3 sec Mas ele pode ir pela parede sempre, né? Você vai ganhar pela parede ali Rapidinho Exatamente Eu acho que ele vazava, sacou? Não, não, ele vazava Tipo, ele combou Ele viu que o Xin Zhao ia morrer Ele não tinha que tentar comprar a play, tá ligado? Ele só mete o pé Inside Diff é muita coisa Depende muito dos times Eu acho que nesse jogo aí, cara Esse 1k não significa tanto assim, não Mas é, a parada é que o Viaco tá muito grande, gente Não vale torcer pra EDG? Ai, mano O Eric Epic sabe Poderia saber um pouquinho melhor sobre isso Porque É a primeira vez que eu tô vendo Essa super EDG jogando, mano Tipo, tá bem melhor esse time, né? Mas eu tô torcendo pra ter um salseiro aqui, mano Pra EDG jogar um pouquinho, tá ligado? Pra ter um jogo EDG draft melhor Acho jogado, tá ligado? Acho jogado Tipo, por exemplo A vantagem toda do time da EDG Tá no Viejo Se o Viejo trollar uma vez Tá ligado? Fica ruim Então o maior medo é esse Fischer Ué Aí o Fischer morre, mano Aí ele morre, o Xin Zhao e a Thalia tem flash Aí ele giveou, ele giveou Oh, o Wan morre O Wan morre Eu rio Tá gritando gol antes da hora É, então É isso que eu tava pensando Tipo, quando Quando chegar numa fight Se ele se posicionar errado E o Cacete, o Tyler Ele só morre Ou a Thalia consegue botar o tapete dela debaixo do Adalto também E o cara não sai do Humanistã, não? Sai, sai Ele sai do Humanistã A tecnologia a gente ainda não viu sendo usada, não? Eu vi em algum lugar o Eric Gap Mas de fato aqui Acho que não foi na LPL Acho que foi na LCS Dudão, Dudão, tá aí no chat, ô Barriga Acho que amanhã o Dudão vai colar aí pra ele secar Não sei se vai ser eu ou ele Mas o homem trabalha muito no final de semana, né? Ah, teve no CBLOL Legal Legal O Dudão não tá gostando muito de trabalhar recentemente não, né? Não, ele não tá fazendo final de semana? É, o cara faz dois dias de live e é isso, né? Enquanto isso É, é Brussim, cobertura do CBLOL Depois do crime Ah Continua o que eu tô contando LLA LCS LPL LCK Tá igual o Taker Aí, Brussim Pelo amor de Deus Coat Seel Ontem eu saí com o Coat Seel Ele pediu real pra eu ensinar ele a jogar Que massa Coat Seel é gente boa, né, mano? Cara, é maluco Opa, TP Flanco do Esquema Ah, o Esquema vai pegar Aí ele vai pegar o... Pegou o Vários Pô, mas o Vários saiu legal Não teve follow-up, véi Tá ruim pra EDG isso aqui, hein, minha família Não tá, não tá A Pop tá fazendo a front Nossa, agora ficou ruim Nossa Ai, Rucô O Viego não resetou O Viego ainda não resetou O Viego não resetou O Viego não resetou Sai daí, Xinzau Mata o X Meu Deus, Xinzau não morreu, como? Nossa, deu EDG demais Ó, deu EDG demais Aqui, minha família Nossa, muitos flashes Ai, flecha de um lado Flecha de outro Ui, flechou de novo Caralho, os caras não salva flecha, não Olê, 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 olê Igê, igê Viego é bait Olha o Takeshi aí no chat, guys É aquilo que eu falei pra vocês Se o Viego trollar uma vez Acabou, e ele trollou Eu acho que Viego contra Xin Kassanti é bait, sabe? Assim, Viego contra Karma deve ser bait Vamos ver quem errou Vamos ver quem errou aqui da EDG Pra não pegar a kill, velho Viego contra Milho é bait também A Pop trollou muito aqui Dando essa cara Beleza, ó, Hulkou Ah, o Snake, mano O Snake trollou demais, velho Ele segurou muito a flecha, velho Pô, eu não sei se ele tinha cooldown na real, né? Mas ele segurou muito essa flecha, tá ligado? É, o Varo começou todo fudido a fight também, né? É, é, é Não, mas papo reto Essa fight foi flank diff, né? O flank mudou muito ali a fight já É, tirou muita coisa já Eu acho, velho, que o Viego Ele é muito bom contra suporte melee, né, velho? Geralmente o suporte melee é sempre o primeiro a morrer na fight, sabe? Eu acho que ele é muito bom contra Nautilus Algumas coisas assim, né? Eu também acho Ah, tem TK Até Rakan é de boa pra ele resetar Mas Milho é foda, mano O Nautilus tem que achar um grab e é difícil, velho A Lê Ah, mas a IDG não tá morta ainda não, tá? Ah, isso O problema é o Soul Point, né? Soul Point ali é forte Ó, caiu duas torres, Zero Gap O Gold encostou de novo Ah, o Gold tá bem juntinho, né? Negócio de Soul Point, não sei E essa alma aí também ganha muita coisa É, ah, é É uma boa alma, vai Tem melhores Tem um spike legal agora Pô, gostei da build de Shinzau Se fazem heart ali também Caramba, geral pedindo pro Takeshi levar pra China? Levar o que pra China? Pedindo passagem, né? É, o cara que faz tudo, né? O Eric Gap O Taikash também trabalha com agências de viagens? Sim Ele compra e vende milhas? Sim Ouro também, se precisar Ouro, prata, diamante Adamantino, Swarovski Manda de tudo que você precisar Trabalha com visto chinês também O Taikash trabalha com New One O Taikash trabalha com New One Caramba Ai, New One me pegou, mano Pô, como que alguém ainda não fez uma plaquinha dessa e tirou uma foto na rua ver esse genial Arrumaram o DDOS, então A LCK, guys, vai ser transmitida Vai ser ao vivo, mas não vai ter plateia É isso, né, o Eric Gap O que você tá falando? Sem plateia? O daí? LCK, né? LCK, LCK A partir de amanhã, inclusive, né? É, mas vai ser no horário padrão, guys, eu acho Cinco, né? Vou dar uma olhada nos jogos Eu não vou conseguir participar de todas as lives dessa semana, pessoal Porque eu tô aqui pra São Paulo Aham, São Paulo, tá, guys? Acredita, acredita Mas devo participar da maioria aí Principalmente dos jogos ali um pouquinho depois das oito e tal Meu nariz é zoado de manhã, velho Ó, ou, bela estratégia da IG aqui, hein, mano Beleza, vocês querem a Drake? Não, 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 não Só começa Ó, startaram Ou tão sem o Varus, né, a IDG Ó, give o Baron, give o Drake Ai, mas aí é que eu já não gosto Aqui eu já não gosto Aqui eu já não gosto A Pop pode ultar, tá ligado, mano? Olha lá, olha Hum, tirou, hum, tirou o cacete, tá vendo? Cacete volta de TP Ah, ele deu TP É, ele volta de TP Me tirou, beleza Então toma esse TP na boca Pop Ai, o Pop até que é bom contra o cacete, né? Nossa, se toma esse Hulk do Nautilus, ele mista morria, tá? Hum, tá sendo jogado, hein, guys, tá sendo jogado Que isso, Viego Nossa, o Shinzau trolou? Não trolou, não O tio do Milho salvou ele ali Que isso, o esquema não mexe todo mundo Ah, ele tá... Hum, beleza É que é, é só o point É que é alma É que é alma Ô, Milho Que isso, Daniel? Nossa, crime Pra que isso, meu parceiro? Perdeu o Flash de graça, hein, mano? Ó, imagina se a EDG vai pro Baron agora, tá ligado? Ai, TP atrás Double TP Vão lutar, vão lutar, Erygap Ai, já pegou o Lucian Ué Que isso, Ale Só morri ali, né? Se ele fica ali Tava todo mundo, pô Pô, o Flash não é ruim ali da Atalia Parece que ele errou a play, né? Se ele acerta esse Flash Qual que é essa esquerda, tá ali? É o W? O W O knock-up é o W Isso Que o Cassante morre, hein? Cassante morreu e é reset Deu EDG Deu EDG Deu EDG Deu EDG Acho que não Só perderam essa... Caralho, cara Isso Pô, ele jogou mal isso aí Jogou Cara, é porque se o Crying acerta aquele W Acaba o jogo, sacou? É alma e Baron, né? Ou Eles vão tomar isso aí? Não é possível Não dá mais TP da Atalia ali em cima, né? Nossa, olha onde foi o TP da Atalia Nossa, a EDG Deu FF aqui, não? Ah, bem jogado, olha Dá tempo? Mano, a EDG O time é esse, mano Isso aqui é uma seleção Isso aqui é uma seleção Isso aqui é uma seleção Nossa, a Oriana jogou bem Nossa O que é isso? A EDG quer lutar isso? É só meter o pé aqui, não? Meu Deus Pô, o TP da Da Atalia foi muito ruim, não? Foi longe Pô A IG ganha isso aqui Tipo, muito, não? Cara Por que que a EDG Quer lutar isso? Eu não tô entendendo, velho Só sai Só sai, não? Fez o Baron Já tá bom, minha família? Foi de semana nenhuma, olha Que salseiro, filho Ah, assim Vou caçante, vou caçante Ih, se matar aqui fica legal Nossa, errou Não vai pegar 300 dashes É dash É dano Olha o power play do Baron Ele power play famoso Power play negativo O power play tecnológico Menos 1k de gold Menos 1k de gold Cara, ó A EDG faz isso aqui Mas a EDG jogou bem Todo mundo Não, jogou bem aonde? Não, de pegar o Baron foi bem Só que depois eles jogaram mal Agora era só vazar Olha isso A Oriana só vaza Se o Sussuriano é só do B de Baron Olha esses caras jogando low Ó, top da B de Baron Mano, deixa 2 morrer e vaza O Baron E usa o Baron, né? Logo Será que o Fischer foi pro lado errado? Se ele tivesse lá do lado dos caras Eles ganhavam? Ah, mas tá sendo jogado O importante é isso É, o Baron não foi usado, né? A EDG ganhou uma fight Só a Oriana tem Baron Agora a G joga pra Alma de novo Dois minutos Acho que eles vão pra até dois do top lá, ó Pô, o Drake e a... E o Baron estão desregulados agora, né? Opa, peraí, peraí, Eric Gap Hum, pegou, pegou o Varus Varus tá batendo Ah, resetou, resetou, mano Aqui deu o EDG Deu o EDG, tá Deu o EDG, deu o EDG Nossa, tá ali, chegando atrasado Mano O EDG comprou essa fight ali, hein? Ai, meu Deus O EDG é muito troll, velho Quem viu o Discord, viu É, é, é É Tô vendo, rapaziada Mano, é GG? Não é GG nunca aqui, é? Não Meu Deus, aí é GG Meu Deus Era GG Cry morreu A Thalia morreu, não morreu Não morreu Ah, mas não é GG Pô, eles voltam aqui? Lucien volta Não, não, não Só, só segura Dá pra caçante dar TP? Vai ter TP do caçante, tá? Não, mas é ruim, eu acho O TP dele tá muito embaixo Tá vendo, não tem um TP atrás bom É Nossa, pior que mano A gente não comentou muito dessa pop Mas ela tá segurando muito Tua porrada dos caras, velho Nossa, o Snake bateu nessa fight, hein, mano Bateu Pô, é muito bom Várus É muito bom pra jogar contra caçante também, né Os melhores picks Pô, a IG não tá com vantagem de tempo agora não Pra... Tá, tá, tá Pra esse Drake ali Tá, mas... Mas eles tem quem der a cara Pop e Nautius, tá ligado? É O Gizal tá muito molinho, né, velho Tá caindo muito fácil também Tá, tá morrendo fácil Ah lá, viu? Ah, pronto Já tá na posicionamento ruim a IG já É A Thalia tava top também, né Hum, beleza Zonearam legal a IG Agora a Pop vem da Fog Ulta dois pra longe E aí, tipo... E aí eles com vantagem numérica, tá ligado? É, tem o ult da Thalia pra separar aqui também os caras, né Eu acho que eles só puxam o Drake aí, não Começa o Drake, puxa o Drake Olha o Ale Olha o Ale aprontando Tipo, ó, não tem ninguém que engaje Ai, o Ale Meu Deus, ele vai pegar o An Hã? Pegou Nossa, mandou o Drake pra base Mas peraí Nossa, deu IG demais Deu EDG demais, era gap Resetou no cacete Ai, meu Deus do céu Ihihihi Onze kills da EDG Ah, é o DJ que vem pras cabeças, rapaziada Pô, o Ale jogou muito, hein Ele achou o flanco muito bom, hein, véi A MinJ está morta, rapaziada Calma, Eric Gap É o primeiro do dia Só aquela trolladinha, tá ligado? O problema, véi Aquilo que eu falei, mano Quem dá dano nessa pop Esse Lucian aí De canhão E canivete Tá ligado? Não dá dano Não, não mata nem o Nautius Ah, o Nautius foi junto A EDG está mais viva do que nunca E o jogo volta pro 50-50 É, acho que tem jogo ainda, tá? Já tá difícil, né? Tem jogo A Thalia e o Lucian estão fortes Só tem que dar um jeito de matar essa pop, tá ligado? Olha lá, ela ganha muito tempo, mano Nossa, mandou a Thalia de base Mas a Thalia volta de ult Ah, ela tá sem ult Hum, Silencio está na porta Uuuu, tem ela ult, meu Eita, Fischer Belo flash Peraí, Caçante Nossa, o dano do Valor do Caçante, mano Molinho, molinho Cara, tá jogado ainda, tá? Esse cacete tá mole, mano Cara, parece que o jogo vai ser definido realmente Um Hulk do Nautius Um W da Thalia Sabe? Ai, velho O Tron, o Crying Opa Crying morreu, Crying morreu Crying morreu Monkey morreu Diego morreu Crying tá vivo ainda Não, não Deu é DG, deu é DG, deu é DG Nossa, os minions estão dando GG Nossa, a TP do Fischer no top é GG Nossa, e você não tá nem vendo ali Meu Deus, meu Deus, meu Deus Caralho, essa pop tá imoral GG pop Caralho, mano, ei Ah, mano, mas também Os cara tão pegando o cacete pro esquema, tá ligado? É, mano, eles não ganham quando o esquema tá de cacete É, mano, o esquema tem que jogar com os bonecos diferentes Olha o Wink botando o ar, que safado, cê vergonha Pra ganhar a Vision Score, né? E mesmo assim não tem mais do que o Nautius Onde você estava quando a DG chocou o mundo?